A falta de autenticação num documento fez com que Márcia tivesse que voltar pela segunda vez ao posto da Receita Federal, um transtorno para a artesã. Vim aqui sexta-feira com uma cópia da certidão de óbito do meu pai, que eu preciso de um requerimento de certidão conjunta para me dar entrada no inventário. E mesmo com a minha identidade, provando que era filha dele, eu não pude pegar. Tive que voltar hoje, eu moro em Riacho Fundo 2, tive que voltar hoje para fazer a mesma coisa. E não é só ela que reclama. É super burocrático. Além de reconhecimento de firma, eles têm um agendamento pré-determinado. Você faz um agendamento com hora marcada, chega aqui, passa duas horas para ser atendido. Você precisa de tirar uma certidão. Não tem senha, dificilmente se consegue senha. E por aí vai. A partir de agora, o cidadão será tratado com menos formalidade na hora de resolver assuntos burocráticos. Essa é a intenção de um decreto presidencial já publicado no Diário Oficial da União. A ideia é simplificar as relações com o Executivo Federal, dispensando, por exemplo, a exigência de reconhecimento de firma em documentos. O governo também pretende, com as novas regras, organizar a Administração Pública Federal. Por um lado, ele ratifica medidas já adotadas no passado e que nós temos que insistentemente cobrar que sejam obedecidas. Tais como dispensa de autenticação de documentos, reconhecimento de firmas, esse tipo de burocracia. Por outro lado, estamos caminhando no sentido de integrar as bases de dados do governo. O objetivo é não mais exigir do cidadão que ele tenha que apresentar documentos que comprovem situações que já foram devidamente comprovadas e as informações já constam de bases de órgãos e entidades do governo federal. Em alguns órgãos, esse sistema já funciona. É o caso da Previdência Social. Maria Helena, que trabalha na Casa do Migrante, uma instituição que cuida de deficientes e idosos no Distrito Federal, veio trazer seu PR de 72 anos para dar entrada na aposentadoria. Ela conta que o procedimento foi bem rápido. O procedimento foi excelente, rápido, nem cinco minutos.